Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é mais um daqueles vídeos que não tem edição nenhuma porque eu tô trazendo uma informação que eu não acho nem tão relevante ter uma edição assim e também é uma notícia que se eu demorar pra falar ela vai ficar velha e outra, como se trata de um rumor, e um rumor que eu acho que não vai se concretizar então sim, eu tô aqui pra acabar com a alegria da galera então eu decidi trazer esse vídeo sem edição mesmo porque até editar, daí a notícia vai ficar velha até eu mandar pro editor, daí ele edita, daí até postar então a notícia vai ficar velha e vai ficar se propagando então assim, vocês veem que eu tô sem maquiagem, meu cabelo tá bagunçado e é isso aí, né gente, é o que tem pra hoje mas, olha esse moletom, gente, que eu ganhei da Warner e da Capcom do Brasil e não é só isso, gente, olha pera, pera, deixa eu ver se eu consigo mostrar eita, desfocando olha isso aqui, tem a arroba do meu canal, Brasil olha que coisa mais linda lindo, né? ai, eu tô muito feliz ai, ai então, né gente, então voltando aqui ao assunto voltando aqui ao assunto então hoje eu vou falar sobre esses tais rumores, né de uma DLC de Resident Evil 3 Remake, né de que eles iriam adicionar cenários que não estavam no jogo original e cara, assim primeiro de tudo, eu quero pedir desculpa pelo que eu vou falar né, porque assim é o mensageiro que acaba tomando as porradas então, assim, como eu sou a mensageira e é a pessoa que tô estragando a alegria da galera mas eu acho que é importante é melhor do que é como diz a história eu prefiro ser magoada com a verdade do que iludida com a mentira né, então assim eu prefiro sempre trazer a verdade aqui pra vocês do que trazer uma coisa que não é real e vocês ficarem acreditando nisso e eu acho que isso é prejudicial pra comunidade num todo você vai criar uma expectativa de uma coisa que provavelmente não vai acontecer e... então eu acho que é melhor eu trazer esse vídeo aqui pra alertar se por um acaso as coisas mudarem tipo, né a Capcom realmente resolver fazer uma adição aí por DLC no Resident Evil 3 eu vou trazer um vídeo falando também sobre isso aqui mas esses rumores de agora a fonte não são confiáveis eu não acreditaria nisso se eu fosse você tá antes de eu começar a falar sobre isso vocês já sabem o que eu vou pedir, né pra você se inscrever aqui no canal deixar o seu like e por favor compartilhar esse vídeo com seus amigos principalmente aquele amigo que tá espalhando isso aí pelo zap né então manda pra ele e fala assim cara para às vezes a gente tem que ter um amigo gente pra falar assim pra ele cara para né então é isso, né e no caso do nosso amigo aqui que postou o rumor infelizmente ninguém disse isso pra ele né tipo, amigo para então assim eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela com a notícia original que é de um site chamado tuplaystation.es que é um site espanhol focado em Playstation e aí nesse site ó eles falam né que existe aí a possibilidade né de uma DLC né que um insider da imprensa teria teria revelado aí que a Capo está trabalhando em um DLC gratuito que contaria com até 5 novas regiões no jogo e aí a fonte dessa notícia seria este perfil do twitter aqui ó rumor de acordo com o insider jornalista a Capo está trabalhando em uma DLC gratuita para Resident Evil 3 remake a cidade de Raccoon será maior haverá 5 novas zonas com a possibilidade de fast travel side quests com NPCs para destrancar melhorias essa é a fonte dessa notícia que teve 156 likes 84 pessoas responderam e aí eles concluem a notícia aqui né beleza aí vamos ver quem é esse Ismael 81030220 já não me parece muito confiável né gente um nick desse assim né e assim eu não estou falando que ele não é confiável porque ele é pequeno no Twitter mas é porque eu já vi isso acontecendo antes e esse esse Ismael se você entrar no perfil dele vai dizer que um dia ele vai ser programador tal ele tem 123 ele segue 123 pessoas e tem 47 seguidores ele entrou em outubro de 2019 né no Twitter e aí ele tá ele continua falando aqui né ó ele tá marcando a Capcom tá vendo as duas Capcom e ele falou que o Jay Fabiano Jay Fabiano diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Capcom o Resident Evil 3 vai facilitar na exploração da cidade de Raccoon City graças a chegada de vários de múltiplos caminhos ou novas áreas como shoppings que em 99 não eram acessíveis obviamente para facilitar a movimentação nesta grande cidade diferentemente do jogo original esse novo Resident Evil 3 oferece aos jogadores um sistema de movimentação mais rápido uma opção bem-vinda especialmente se você esquecer armas e munições do outro lado do mapa Capcom mentiu para nós ó repara que a notícia desse rumor dele foi postada no dia 3 de abril dia 3 de abril dia que saiu o jogo e essas outras duas ele postou no dia 4 né e assim eu particularmente acho que eu tô numa lela fala logo a real não é uma pessoa com credibilidade a gente nem sabe quem é ele pode estar certo pode mas tipo eu acho muito difícil eu tô gravando esse vídeo no dia 11 o dia que vai sair também esse vídeo no canal e tipo assim eu realmente não sei como que essa informação tão bombástica ficou escondida por quase uma semana porque só agora que a galera tá falando né e aí se você for mais além até você joga lá no Google assim ó Resident Evil 3 Remake DLC ó tá vendo eu vou até eu vou compartilhar minha tela só vou primeiro mudar aqui pra vocês verem o que eu tô querendo dizer ó eu vou compartilhar minha tela de novo aqui com vocês ó Resident Evil 3 Remake DLC olha que tem uma notícia de 3 horas atrás vocês tão vendo que tem uma notícia de 3 horas atrás tão vendo né se você clicar nesse site aqui ó tão dizendo o seguinte ó Resident Evil 3 DLC de Resident Evil 3 Remake que é improvável um remake maior da Capcom pela M2 que é a mesma produtora que auxiliou no Resident Evil 3 né pode ser revelado em breve que é um rumor que é veio do videogamer do site videogamer que disse que eu vou até colocar aqui pra vocês verem que a a M2 já tá desenvolvendo um outro remake né de Resident Evil 3 e então tem gente dizendo que pode ser um Dino Crisis e isso bate com algumas informações que já haviam sido ditas anteriormente né mas voltando ali né a notícia anterior que é o que nos interessa nesse momento e aí tá dizendo o seguinte aqui ó que o Dusky Golem que é o insider que todo mundo ama né de acordo com ele é ele diz o seguinte aqui ó todo mundo fica me perguntando sobre uma DLC de Resident Evil 3 a resposta honesta é eu não sei dito isto eu acho incrivelmente improvável já que o trabalho até onde eu sei o trabalho com Resident Evil 3 já acabou faz algum tempo a M2 já está trabalhando em outro jogo e o Resistance vai ter updates vindo em breve se vocês estiverem interessados nele né se te interessar né então assim galera eu acho que assim o que a gente vai ter de novidade no Resident Evil 3 vai ser no Resistance limitado a Resistance eu duvido muito que a Capcom faça um remake de Resident Evil 3 eu acho que a galera está querendo muito acreditar porque como muita gente se decepcionou com a falta né de de algumas coisas no jogo né que eu vou até não vou falar sobre aqui né porque se alguém não jogou ainda eu vou deixar o link da nossa da nossa análise sem spoilers e com spoilers também na descrição e né pode ter spoiler nos comentários porque eu não estou mais limitando os comentários então assim ver os comentários se você não jogou ainda daí fica por sua conta e risco tá mas de qualquer forma eu acho que eles não vão fazer eu não acho que eu acho que não é porque a galera está esperando até agora está esperando que vá ter alguma coisa nova porque faltou eu não acho que a Capcom vai fazer é isso tipo ela vai seguir em frente como ela sempre seguiu tem gente esperando a DLC da Ada do Resident Evil 2 explicando como que a Ada sobreviveu a queda até hoje e também não vai vir porque eu já tenho 3 aí o máximo que pode acontecer é no futuro eles falarem alguma coisa o que eu também duvido porque inclusive eu entrei num debate com o próprio Peter Fabiano o diretor o produtor do Resident Evil 3 no Twitter que inclusive está me seguindo ó beijo Peter Fabiano e eu vou jogar tamanca no C né amigo porque né a gente não passa pampa amigo aqui não mas basicamente ele não sabe explicar gente sobre a canonicidade ele repetiu a mesma coisa da entrevista que ele me deu tanto jogo original quanto clássico existem ao mesmo tempo e eu vou deixar linkada essa entrevista que ele me deu aqui no canal também e qualquer hora eu vou fazer um vídeo falando sobre isso não tem como não tem como não tem como o Marvin ser ferido de duas formas diferentes em datas diferentes dentro de uma mesma cronologia não existe como uma Anette morrer duas vezes de formas diferentes em universos de dois cenários que não se comunicam entre si no Resident Evil 2 remake então assim não tem como mas assim eu acho que o que ele está fazendo na verdade é obedecer ordens e eu acho que ele mesmo não pode falar sobre a canonicidade porque a verdade é que eu acho que os produtores um não se importam e dois nem eles sabem então é basicamente isso tá gente esse vídeo já ficou muito maior do que eu esperava e do que eu queria que ele ficasse mas é que eu falo muito mesmo então vocês me desculpem por isso se vocês gostam do nosso trabalho considerem apoiar no padrim.com.br barra residente e vou dar até base ou aqui no clube de membros do canal sendo membro a partir de 3 reais tá bom então é isso galera é isso mesmo valeu a todos aí e eu espero que não tenha deixado vocês tristes mas eu também não quero que vocês sejam ludibriados e criem esperanças em algo que muito provavelmente não vai vir se viesse seria bom claro mas eu acho que não vem né então é isso não fiquem contando com o papai noel tá bom beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau